Vamos começar aqui o nosso estudo de funções de várias variáveis. E, para começo, considera uma função que depende apenas de uma variável, da variável x, que são o tipo de funções que temos estudado. E recorda que nós podemos encarar esta função como um dispositivo formal que recebe um valor de x e faz um cálculo sobre ele, cujo resultado é o valor da função no ponto x, neste caso, o raiz de x. Há os valores que nós podemos considerar de modo a que consigamos calcular o valor que a função neles toma, nós chamamos o domínio da função. E, pelo conhecimento da função raiz quadrada de x, nós já sabemos que o domínio da função é constituído pelos números reais maiores ou iguais a zero. Considera agora a função que temos, cuja expressão temos escrita aqui. Ela pode ser representada como um dispositivo que, em vez de receber um número, agora recebe dois, um x e outro y, e processa estes dois inputs e fornece um valor que depende de x e depende de y. E a forma como essa dependência acontece aqui corresponde à expressão raiz de x menos y. Então, vamos ver aqui o cálculo da função z, que representamos de uma maneira sintética pela letra z, o valor que esta função tem para vários pares de números x e y. Por exemplo, quando o x é 5 e o y é 1, o valor da função obtém-se substituindo na expressão correspondente o x por 5 e o y por 1. E, de imediato, vemos que conseguimos calcular um valor para a função f e que esse valor é 2. Então, nós dizemos que 2 é a imagem do ponto 5, 1. Observe que os pontos agora são constituídos não por um número, como no caso das funções com uma variável apenas, mas por dois números x e y, indicados desta forma. Neste caso, o número é constituído pelo par 5, 1. E, nesta designação, uma estrutura deste tipo, como podes aqui ver, chama-se par ordenado. Chama-se par porque temos aqui dois números e ordenado porque a ordem conta. Não é o mesmo termos 5, 1, que faz com que o x seja 5 e o y, não. Ou, então, temos 1,5. Se colocássemos aqui 1,5, então estaríamos a tomar o x como 1 e o y como 5. Então, por causa deste cálculo que efetamos aqui, podemos dizer que o ponto, o par ordenado 5, 1, pertence ao domínio da função f. E o valor 2 é a imagem do par ordenado 5, 1, que a função f fornece. Se considerarmos agora um cálculo para o caso em que x é igual a 2 e y é igual a 0, não temos mais, então, que na expressão da nossa função substituímos o x por 2 e o y por 0. O resultado que obtemos é este aqui e obtemos raiz de 2. Então, dizemos que o par ordenado 2,0 pertence ao domínio da função f e raiz de 2 pertence à imagem de f e, neste caso, é a imagem do par 2,0. Se agora procurarmos calcularmos a imagem do par 0,2, se na expressão da nossa função em cima substituirmos o x por 0 e o y por 2, o que vamos obter é raiz de menos 2, que não é um número real. Isso pode representar da forma que aqui vemos, em que o y é a partícula algébrica complexa, raiz de menos 1. E se estivermos interessados apenas em considerar funções reais, e no nosso estudo, quando as variáveis são só duas, o nosso caso é este. E esta designação funções reais significa que refere-se ao valor que a função toma. Estamos apenas interessados em funções que tomem, nos valores reais que a função toma. E quando acrescentamos esta última expressão, funções reais de duas variáveis reais, significa que apenas queremos calcular imagens de pares de números reais. Ora, assim sendo, se nós estamos a lidar com funções reais, então, pelo facto de raiz de menos 2 não ser um número real, nós dizemos que a função não devolve um valor real para este par de números, ou seja, o nosso dispositivo não fornece um resultado quando o x é 0 e o y é 2, e então dizemos que o par 0,2 não pertence ao domínio da função f.